Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, do canal que mais testa carro em situações fora de estrada e carros comuns, aqui não tem negócio de só carro feito pra isso não. A Captor, te falar, eu acho que ela vai se sair tão bem que vai tirar de letra aí e talvez seja o carro que, depois do Renegade, né, o Trailhawk, talvez seja o carro que mais se dá bem nessa estrada. Essa estrada é bem específica, eu nem passei na etapa 1 porque eu falei, ah, ali vai ser tirar de letra. Aqui a gente tá fazendo um teste de ângulo de entrada, ângulo de saída e ângulo central. O objetivo é exatamente ver se esse carro pega, né, aquele carro que fica pegando muito, raspando muito e eu tenho quase certeza que não é o que vai acontecer com esse carro. Eu tenho certeza que a Captor vai tirar de letra, assim como a Duster, a gente não tem só a Duster ainda, mas eu acho que a Duster nesse circuito também vai tirar de letra. Exatamente por isso que eu tô indo rápido, né, e vamos no teste que reprovaram. Quem que reprovou aqui? O último carro que passou foi o Onix. Ó, ele pegou a frente. Eu não vou ficar quieto, né, pra vocês ouvirem. Não pegou e depois ele pegou ali, ó. Vamos ver se ele vai pegar. Não pegou. Ou seja, é outro nível de carro, pessoal. Isso é altura em relação ao solo. Isso significa que esse é um SUVzinho compacto, quase compacto médio, eu sempre comparo ele, eu falo que ele lembra mais um compacto médio, tipo Compass, do que de fato um compacto. E ele tem uma altura muito boa. Ele tem ângulo de entrada, ângulo de saída. Ele tem o DNA da Duster, né, a nossa Duster, que deu a plataforma pro Captor nacional. E isso só resultaria num carro excelente pra esse tipo de situação. Então, como vocês viram, ele tem uma altura muito boa. Vou passar aqui. Com cuidado, lógico, pra não estragar o carro, mas... Ó, ele tá com uma roda no ar. Mais firme de tudo. Pousamos. Ele tem um estralo que eu acho que... Não sei de onde que tá vindo, mas parece da porta esquerda traseira. Quando ele dá torção, ele dá uma estraladinha. Vamos passar aqui, ó. A frente passou de boa. É, realmente, essa porta traseira esquerda tá fazendo um pouquinho de barulhinho. Quando dá uma torção, ela dá uma estralada. Vamos passar aqui. Olha que delícia. É um carro feito pra... Não feito pra isso, mas pensado pra isso, digamos assim, né. Eles... Claro que isso daqui não é um carro off-road. Não é um carro feito pra longas estradas de terra e tal. Eles não pensaram 100% nisso. Mas é um carro que, quando você precisar, você vai ter. E aqui é uma situação que eu tenho que, infelizmente, repetir em todo vídeo. A GoPro não passa, obviamente, a sensação que é, de fato, o circuito. A GoPro, ela não... Aqui, ó, é uma decidona. Só que a GoPro, o braço que é reto, né. Então, qualquer filmagem que você faz, não tem a mesma percepção. Então, é muito comum as pessoas olhar e falar, ah, mas essa estrada é muito fácil de passar. Então, eu te convido, a quem achar que essa estrada é muito fácil, entra em contato comigo, pega seu carro baixinho e vem comigo aqui. Vamos ver se seu carro baixinho, se seu sedã médio vai dar conta de passar aqui. Olha, não pega uma pedrinha. Muito boa mesmo. Ela é um pouquinho durinha, mas é um durinho bem no limite. Não incomoda a dureza que ela tem. E uma coisa legal, que mesmo ela sendo dura, ela tem curso. Então, se você pula com ela, né, se você passa uma situação que, de repente, ela precisa bater, você fala, nossa, vai pegar. E ela não pega, porque ela tem muito curso de suspensão. Então, eles fizeram um trabalho aí bem legal. Mais uma vez, passou tranquilo. Aqui tem uma pedra à nossa direita, vamos passar à esquerda dela. Então, aqui não é nem teste de tração, né? Porque aqui tá com o cara me falou o nome dessas pedrinhas e me faltou o nome de novo. Mas tá com cascalho, acho que é cascalho. Então, aqui não vai faltar a tração, o cascalho dá conta. É mais realmente pra testar o ângulo de entrada, né? Porque tem carro que pega a frente muito fácil. Principalmente o Onix mesmo, ele sofria muito com isso. A frente pegava muito antes. Mesmo no meio não pegando, a frente pegava. E às vezes pegava no meio também. Então, alguns outros carros já pegaram. Por exemplo, o 2008 aqui pegou. A Tracker pegou. Situações diferentes, mas todos os carros pegaram. E aqui, vocês viram? Não pega nada. O único que passou aqui, de boa, foi o próprio Renegade. O Trailhawk. Que é um carro realmente feito, né? Ele tem uma altura legal. Tem os ângulos adequados, né? Realmente foi um carro feito, pensado pra isso. Então, olha aí. Um carro que nem é pensado, né? Na proposta da Trailhawk, que é um desafio lá da Jeep. E passou pelos mesmos obstáculos. Você viu que não dá pra andar mais rápido. Não é um carro que você precisa ficar se preocupando. Você vai pegar aqui e ali. Antes de eu não abuso mais, pra não estragar o carro dos outros, né? Mas tá mais que aprovada, viu? Parabéns, Renô. Tirou meu selo de ouro de carro feito pra passeio rural. Tá mais que aprovado. Nota 10 nesse circuito. E isso, claro, vai fazer a gente ir pro circuito mais difícil. Que lá, que é onde a vaca tola. Beleza? Então, acompanha aqui. Se não é o único vídeo. Vai ter um vídeo bem mais desafiador. Que aí lá, realmente, é um negócio mais técnico. Tem uma hora lá que tem uma pedrona no meio. Que não é qualquer carro que passa. Então, segura aí. Que a gente já já lança esse vídeo pra vocês verem. Um forte abraço pra vocês. E eu vou ficando por aqui. E falou.